Um dos principais problemas que hoje o produtor de soja encontra é o manejo de plantas daninhas, mas já é possível usar o herbicida dicamba, um latifolicida. Entretanto, uma série de cuidados são essenciais para evitar problemas com deriva e outros problemas relacionados ao uso deste produto. Neste vídeo, o doutor Leandro Galon vai lhe passar as dicas do uso do dicamba. Antes, porém, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados. Eu sou o Leandro Galon, professor da Unidade Federal da Fronteira Sul, campus Erichim. Trabalho na área de manejo de plantas daninhas em culturas de verão e de inverno. Hoje nós vamos falar do herbicida dicamba, que é um herbicida inibidor de auxina sintética ou um imunotizador de auxinas sintéticas. Ele já foi no passado um produto bastante usado no Brasil para controle de plantas daninhas de cotilodôneas como corda de viola, leiteiro, picão preto, nabo, em culturas gramíneas, milho, trigo, cevada. E, há um tempo, até um tempo atrás, ele tinha sido, então, proibido o seu uso no Brasil. Voltando mais recentemente, nos últimos dois anos, provavelmente, para cá, a ser novamente usado, então, para manejo de plantas daninhas de cotilodôneas em culturas gramíneas. Também está surgindo aí uma nova ferramenta tecnológica, que é a soja Xtend, que ela é resistente, então, ao dicamba. E o algodão também, mais para o futuro, que é também resistente, então, a esta tecnologia. No entanto, o grande aspecto positivo dessa tecnologia do uso do dicamba é o caso de plantas daninhas de difícil controle, como é o caso aqui que eu vou mostrar para vocês, a buva. Nós, então, aqui temos espécies de buva, né, de cuniza, cuniza bonarenses, cuniza sumatrenses, que são resistentes aí a produtos como o glifosate. Restando, então, para nós, a alternativa agora, essas novas ferramentas ou outros produtos, né, que ela não é resistente. Então, o dicamba, no caso, que a gente está comentando, ele vai servir para nós fazermos o controle dessa buva, tanto em dessecações antes do cultivo das culturas, né, de soja, de milho, de trigo, enfim, quanto em meio às culturas que são resistentes a ele. Uma das coisas a chamar a atenção desse produto é que buvas desse corte, pequenininhas, como está mostrando aqui, é bem mais fácil, quando eu aplico esse produto, né, de camba, de controlar mesmo do que buva com esse corte aqui, né, então, quanto mais jovem a buva for, mais fácil é o seu controle. Então, esta área, como vocês podem ver, está sem cobertura, aqui onde a gente está, porque é uma área de pesquisa, então a gente precisa disso, né, de plantas daninhas, no caso, buva, então a gente deixa sem cobertura e ela vem muito rapidamente, ou enfim, a luz, né, a luminosidade quebra a dormência dela sem cobertura e ela se desenvolve, então, vindo a ser uma pandaninha muito problemática nas nossas culturas de verão, no caso, futuramente, o milho e o soja. E a área onde a gente tem, então, as coberturas de inverno, como vocês podem ver, aqui temos um experimento de cevada, né, bem fechadinho, na densidade adequada, nas recomendações técnicas aí para a cultura da cevada que a gente instalou, a gente não tem o problema de buva, ela vai ter em áreas onde a gente, então, não tem essa cobertura, que eu falo no caso aqui do sul do Brasil, no inverno, aonde tem as coberturas, então, não tem problema. Mas voltando, então, ao caso do dicamba, ele vai ser mais uma ferramenta para a gente controlar, né, em especial as plantas daninhas problema, o nosso aqui é a buva, o cerrado brasileiro já tem, né, o amarantus palmuri, que é o caruru gigante, que é resistente a glifosate, resistente aos inibidores da ALS, aqui no sul também já tem outras espécies de caruru também resistente a glifosate, resistente a ALS, ou, enfim, há plantas daninhas que são resistentes a glifosate, outros mecanismos de ação que a gente pode, então, agora usar, no caso do dicamba, tanto em dessecações para implantar as culturas, quanto também em pós-emergência nas culturas que são resistentes a ele. No entanto, alguns cuidados muito importantes ao se usar essa tecnologia, né, usar a tecnologia que estende, que é a soja, né, as cultivadas de soja são resistentes a este produto, ou usar ele em dessecações também, ou também usar esse dicamba, né, em gramíneas que elas são seletivas, no caso, eu posso aplicar o dicamba, né, no trigo, na cevada, no milho, respeitando o estádio aí de desenvolvimento dessas culturas para não dar problema também. Então, algumas coisas a gente tem que prestar atenção, principalmente com as culturas próximas, né, se eu aplicar dicamba, nesse caso, para descercar essa vulva, nessa lavoura que a gente está aqui na área experimental da universidade, logo abaixo ali a gente tem uma canola, então a cultura da canola florescida. Então é um perigo, né, porque ele pode volatilizar, ou ele pode, por deriva, alcançar essa canola que é sensível a esse produto. Então o que eu quero dizer com isso? Que cuidado precisamos ter nas aplicações, ou em dessecação, ou no meio dessas culturas que são, né, suscetíveis a ele, ou no meio da soja, que vai ser a soja que estende tolerante, ou resistente a ele, com lavouras vizinhas, próximas, porque pode-se ocorrer, né, o fenômeno que a gente diz da deriva, ou seja, aplica o produto nessa área, e ele por arraste, né, por vento, por volatilização, ele pode atingir culturas próximas que são sensíveis, como frutíferas, hortaliças, enfim, né. Algumas coisas a gente pode fazer para minimizar esses problemas, ou até solucionar a adoção, digamos assim, de manejo, é principalmente cuidado. Cuidado com as condições ambientais, como alta temperatura, baixa umidade relativa do ar, não aplicar o produto, vai dar volatização. Dias com vento elevado também, que esse vento, né, vai nos levar o produto longe do alvo, vai arrastar ele, digamos assim, para longe da onde a gente estiver aplicando. Tamanho de gota é muito importante, né, o tamanho da gota de aplicação, a gente aplicar com gotas mais grossas possíveis, para evitar que essa gota seja arrastada pelo vento, ou seja até mesmo volatilizada. A questão também, né, de altura do alvo de aplicação, tamanho de ponta, né, a ponta de pulverização também, pegar pontas que nos disponibilizem, tamanho de gota grande, pegar pontas que dê menos gotas finas, ou gotas pequenas, para evitar, né, que nós tenhamos esses problemas de deriva, ou de arrasta, desse produto para regiões, né, fora do alvo da nossa aplicação. E também, questões relacionadas com as culturas gramíneas, quando a gente for usar ele, é o estádio de desenvolvimento. Em milho, não aplicar mais, né, do que V4, V5. Em trigo, arroz, cevada, que pode-se usar esses produtos até o final aí do perfilhamento. Então, essa tecnologia, ela vai ser bem-vinda para controlar essas plantas problemas. A gente atendendo esses aspectos, nós vamos ter, quem sabe aí, uma ferramenta aliada para o controle do planta NIC. Muito obrigado! A gente atendendo esse tipo de planta NIC.